Bom dia, meninas. Acabei de acordar e hoje vai ser um dia diferente pra mim. Olha a cara. Meu Deus do céu, tá amarrado. Bom, vou separar uma roupa, mas eu vou mostrar pra vocês como é o meu dia a dia hoje. Hoje eu tô afim. Bom, enfim, os gatos ficaram soltos porque tá muito frio e eu quis deixá-los dentro da minha casa, mas não dá certo. Fica confortável. Olha isso aqui. Já vimos um cocôzinho. Eu botei pra filmar essa meleca. E não tá virando. Eu tô com um problema aqui no meu armário. Ó, socorro. Só que a Gília deixa bagunçada. Eu tento arrumar tudo. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia eu tenho que pegar e tá fazendo sempre as mesmas coisas. Eu cismei de arrumar meu armário, arrastei tudo. Eu consegui danificar meu armário. Eu estou precisando de um montador pra isso. Entendeu? Pra tá pegando e colocando ele no lugar. Montando, desmontando e montando de novo. Eu fico aqui sem... Eu acordo aqui em casa e fico procurando. Meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Olha. Mais dois gatos aqui. Vou apagar a luz, porque a energia é cara. A gente vai passar pra parte da cozinha. Não, eu tô fazendo isso aqui, mas eu vou tomar meu café, tá? O bagulho tá doido. Gente, ó, pra vocês verem. A porta tá fechada, a janela tá toda fechada. Eu dando uma de boazinha, tentando falar assim. Não, os bichinhos vão sentir frio. Mas quando eu olho isso, de vez em quando, me baixa o desespero. Porque vocês não têm noção. É porque minha câmera não tá virando. Gente. Calma aí. Jesus. Isso. Isso é merda de gato. A Valquíria. Valquíria olhando pra minha Valval. Deixa eu ver se tem mais ali. Não, não tem. Deixa eu ver se tem aqui debaixo. Do armário. Não tem. Bom, aí... Aí tem a Lúcia também, né? Ó, a Juliane vai, cata a comidinha dos gatos e deixa aqui em cima, bonitinho. Pra que bota a formiga. Entendeu? Tem nossa pra lavar. Vamos ver como é que faz o quintal. Olha. As cachorras mesmas. Meu quintal tá cheio de mangueira. Oi, filha. Bom dia, filha. Queria amar limpar tudo, né? A Juliane se esmou, queria arrumar a cozinha. Aí me bota o meu pote de condimento em cima da pia, em cima da mesa, que é onde não é lugar pra ficar. Porque, na verdade, quem são os bebês da casa são os gatos. Então, por exemplo, essa aqui é a Elza e essa daqui é a Betânia, tá? Socorro. Isso aqui pra eles é festa. Então, tem que ser tudo pensado, tudo calculado. Porque, senão, gente... Não sei se eu surto. Na verdade, eu não sei de mais nada. Aqui, ó. A Juliane vai, bota a comida por de gato, derrama no chão. Berenice em cima da... Do freezerzinho. Isso aqui é Verônica. Essa é a minha gata, socorro. Fala, filha. Oi. Tem um beijo pra mamãe? Muito obrigada pelo beijo. Ela é muito carinhosa comigo. Na verdade, ela não é carinhosa. Ela tem um super temperamental. Bom, agora vamos lá. Nós temos aqui Frederico. Sei lá. Meu Deus. Eu não sei onde eu vou parar. Eu fico com pena. Olha isso aqui. Olha. Tá vendo? A minha rotina de todos os dias. Olha como é que tá zoneado. Vamos só dar uma olhada aqui. Olha o que que eu tenho pra hoje, gente. Tem hora que eu não aguento, não. Vou ser sincera com vocês. Olha isso. Até fora do lugar, eles estão fazendo cocô. Mas é porque cai mesmo. Isso é normal. Não sei se deu pra ver. Acho que deu. Tá a merdinha ali. Tem que passar a vassoura. Jesus. Oi, minha preta. Dá um beijo aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maia. Bom dia, senhora. Tem que ir à casa. Tem que limpar a casa d'água. Ai, limpar as merdas. Dá muita merda. Aqui em casa é mais ou menos uns dois quilos de merda por dia. É, meu amor. É, minha princesa. Tem que limpar tudo. Olha a minha paisagem. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tomara que não chove hoje. Porque tem muita coisa pra fazer. Roupa pra estender. Gente, depois eu venho ajudar vocês aqui a limpar isso aí, tá bom? Tá bom, filha? Tá? Bom. É isso que vocês estão vendo. Oi, essa... Oi, El. Cadê a Elsa? Gente, olhando... É porque eu não estou conseguindo virar a lente. Olha que gata linda essas aqui. Peraí, gente. Não posso nem mostrar a Elsa. Olha que gata linda. Oi, Elsa. Eu adoro a Elsa. Meu Deus do céu. É, filha. Hoje é o quê? Hoje é quartor, né? Quartor. Com o quê? Entendeu? De quero fugir de casa. Porque... Olha isso. Isso aqui é a Júlia que me faz. Olha como tava chovendo. Nem... Nem... Nem mexi em nada ali. Ai, eu vou me arrumar. Eu vou ver se eu volto mais apresentado. Às vezes eu acho que eu preciso de ajuda psicologicamente, entendeu? De ajuda financeira dos bancos grandes que existem na Praça da Terra. Sei lá, de um... Alguém que faça implante de silicone, entendeu? Limpoaspiração. Pra ver se as minhas manhãs não sejam tão, tão assim, tão triste pra mim, entendeu? Mas é uma tristeza gostosa, porque no final eu tô fazendo esse vídeo e vou rir com vocês, tá? Deixa eu tomar meu banho e depois eu volto. Eu tô aqui tentando pegar uma roupa, né? Mas se eu solto o arma... Se eu solto a porta... A meleca cai toda. Ai, meu Deus. Tô aqui nessa parte... A parte da parte de baixo. É que saiu um gato aqui de baixo. Tem mais outro. É, eu tô ferrada. Tô lascada mesmo. Não sei mais o que eu faço da minha vida. Não sei. Eu queria botar uma roupa, tipo assim, de calor, né? Eu queria que eu estivesse fazendo muito sol, mas não tá. Tô vendo que eu vou ter que usar minha meia mesmo, que chama atenção. Uma roupa bem doida. Mas eu não queria botar calça. Mas pelo visto eu vou ter que pôr. Vou procurar uma roupinha aqui decente pra poder tá usando. Aí vem a outra gata tomar conta da minha vida. Já não basta. Entendeu, meu vizinho. Ai, gente. Só Jesus na causa. Eita, meleca. Agora eu vou tomar meu banho. Tá? E eu vou deixar vocês participarem ao vivo. E a cores. Entendeu? A minha performance de como eu tá lavando debaixo das axilas. Fazendo depilação. Depilação. Entendeu? Tudo isso. Eu só não vou lavar o cabelo. Porque eu só vou lavar o cabelo lá no meu cabeleireiro. Cabeleireira. Tá? Mas vocês vão participar de todo o processo. De como se toma um banho. Tá? Aguardem. Já volto. Minha companheirinha. Né, filha? Vai vir a mamãe tomar banho? Vai. Vamos botar essa melha calviva aí. Agora vamos dar uma... Ai. Vamos acordar pra vida. Deixa eu limpar aqui o espelho. É, gente. É a cara. É a nossa cara. Tô cheia de odeira. Tô cansada. Entendeu? Essa é a rotina. Olha, como eu tenho que ir no mercado hoje. Eu falei, vou lá no mercado. Falei, vou. Mas eu vou no mercado arrumadinha. Eu ainda tenho que fazer minha unha. Nem sei se eu consigo. Tá? Eu pego aqui, ó. Não sei me maquiar. Sem brincadeira. Ó. Só pra dar uma cor. Que, ó. A olheira tá gritando. É. Sobrancelha nenhuma. Aí, agora eu tenho o truque. Quem conhece isso aqui? Isso aqui é mais velho do que minha avó. Olha. Agora eu vou ter que olhar pro espelho, tá? Eu tenho que passar a língua. Eu vou passar a língua pra ver. Já escovei o dente, mas nem tomei café. Meu Deus do céu. Calma aí. Se eu for gravar o meu dia, vai dar vinte e quatro horas. Ou mais. Ainda não consegui limpar a merda lá da cozinha, não. Só limpi a merda do banheiro. Aí, a gente faz assim, ó. O antes. O depois, né? O antes. E o depois. Nossa, que diferença. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Pelo menos, já dá pra ganhar oito pãezinhos no mercado. Cara, me dá um ranço quando eu acordo. Mal eu levanto da cama. O Ian já fala assim, mãe, tô com fome. Eu, bom dia. Acordei agora. Não fiz nem xixi. É ruim. Que moleque. Ai, você sai torto. Tá ótimo. Olha que coisa linda. Mas cheia de graça. Ai, eu tô sentindo que eu tô com uns pentelinhos aqui. Que eu vou tirar. Eu falo que é excesso de cabelo, mas eu nem tenho. Mas nasce uns fiapinhos, sim. Pronto. Não tem alguma coisa pra fazer? Não. Não tenho mais o que fazer. Agora é só botar a roupa e pegar o secador e dar um jeitinho. Cabelo rapidinho. Trava, filha. Trava, beleza. Trava, não? Trava, filha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Gente, vamos aprender a usar desodorante básico, pelo amor de Deus, hein? A natureza agradece. Bom, agora eu passo esse olhinho aqui de cabelo. Meu cabelo tá sujo pra caramba, tá? Só vou lavar agora, sabe? Então, só dou só um jeitinho nele. Não dá pra fazer muita coisa nesse cabelo, não. Não é que ele tá sujo. Mas parece que eu tô cheio de pio. Deixa que eu perdoe. Sujeira mesmo. Aí eu vou prender ele. Não dá pra ele preso. Mas, pelo menos, já deu uma suavizada, entendeu? Já deu uma suavizada na cara. Ai, Senhorita, amada. A Júlia, sua única me escolta. É sempre assim. Eu procuro as minhas coisas. Sabe? Todo mundo tem acesso às minhas coisas. Então, fica difícil. Eu controlar onde tá o quê? É que eu não preciso, eu não acho. Caraca, porra! Eu não sou surda. Sou uma só. Eu tô no banheiro. Não é não, gente. Porque, de vez em quando, é estressante. Toda hora, a mesma coisa. Aí, vocês... Acho que eu sou super paciente. Gente, eu sou paciente. Mas, tem horas que não dá, não, amiga. Tem horas, não. Tem horas que a gente solta os cachorros mesmo. Meu Deus. Porra, pelo amor de Deus. Tudo nas nossas costas. Ai. Tem horas que cansa. Agora, a gente desconta o sutiã. Passa um perfume. Ai. Não vou passar esse. Qual perfume que eu passo? Vou passar esse aqui da... Do Tia. Do Tia. O Tia Pana. Já tem tempo que eu não uso. Pronto. Fica cheirosinho. É, pelo menos isso, né? Pelo menos a cor. Cheirosa. Ia passar o Lili. Mas o Lili tá lá no meu salão. Bom. Minha roupa tá pendurada aqui. Depois eu tiro. Vem, filha. Bom. Pelo menos já deu. Outra cara. Né? Sem filtro mesmo. Sem maquiagem. Olha só. Olha isso aqui. Só que tá tudo guardado dentro do armário. Tá fora do armário. Gente. É muito estressante. Falo pra vocês. Ser do ano de casa é muito estressante. Família reunida aqui na cozinha. É estressante, cara. Eu não sei como é que vocês conseguem. Tá doido. Ah, vou passar um batom também. Daqui a pouco eu vou falar. Já não vai fazer ponto, Janaina. Porque tá tudo arrumado logo agora. Cedo pra carreira. Eu já acordei seis horas da manhã. Acordei seis horas. Deixei a porta do meu ateliê aberto. Ai. Por quê? Porque Janaina tem perna dos gatinhos. Ah, o lacinho que eu tava tentando fazer ontem. Ó. Depois eu vou tentar fazer direitinho. Agora a gente faz o quê? Ó. Eu tô com cara de caçada. Depois melhora. Pra gente bota uma argola. Vem cá, Caetano. Acorda. Amiga, vamos acordar pra vida. Tá? A gente surta de vez em quando. Porque a gente é ser humano. Entendeu? Ainda mais a gente ficar sozinha na face da terra. Tô achando esse treco caído. Vou levantar mais um pouco. A gente é ser humano. A gente tem obrigações. Entendeu? Gostaria eu de ter dez anos e não ter responsabilidade pra fazer nada. Sabe? Mas quando você entra na fase adulta. Entendeu? É totalmente diferente. Eu ficava doida pra completar dezoito anos. Entendeu? Pra ter minha liberdade. Mas na verdade não existe a liberdade dos dezoito anos. Existem responsabilidades. Você com dezoito anos, você já é considerado maior de idade. Entendeu? Então você tem que correr atrás de trabalho. Entendeu? De uma porrada de coisa. Olha, se o conselho fosse bom, a gente não dava. Na verdade, a gente vendia. Estudem. Entendeu? Não tenha filha agora. Você que é nova. Tá? Estuda. Se forma. Faz uma faculdade. Entendeu? Pra você pegar. E... Não se arrepender mais pra frente. Tá? Porque que acontece. Filho dá trabalho. Dá muito trabalho. Entendeu? Eu, no caso, eu sou mãe solteira. Já casei três vezes. Olha só. Olha a conselheira. Por isso que eu falo. Conselho, às vezes, não é bom, não. Tá? Já fui casada três vezes. Dessa vez, eu separei com duas crianças pequenas. Vou botar sempre que é de dez e de doze. Pra mim, são crianças pequenas que não sabem fazer bem. Dizer quase nada. Mentira. Eu boto pra fazer. Tá? Tô botando pra fazer porque não dá tudo pra mim. Entendeu? Então, eu fico sobrecarregada. Sobrecarregada. Então, amiga, estude. Entendeu? Tá na casa da mamãe? Aproveita e ajuda. Vai lavar uma lucinha. Entendeu? Não deixe tudo nas costas da sua mãe. Eu digo por conta própria. Você fica... Tipo assim, você acha. Ai, minha mãe tem direito de fazer tudo pra mim. Tem que fazer. Obrigação, gente. Não é bem assim, não. Tá? A mamãe não tem obrigação, não. Se você já tá uma burra velha. Entendeu? Com o cabelo debaixo do sovaco. Você já pode, sim, lavar uma loucinha. Varrer uma casa. Lavar uma roupa. Entendeu? Então, ajudar é sempre bem-vindo. Não se tenha como visitar aí dentro da casa da sua mãe. Tá? Hoje eu acordei revoltada no 220 e virada no giraia. Tá? Agora a minha rotina vai ser. Partiu. Tô limpinha, tô cheirosa. Tá? Só não me depilei. Né? Tô limpinha, tô cheirosa. Partiu. Mercado. Casa de ração. Farmácia. Mais o que? Talvez, talvez, talvez eu faça a unha hoje, né? Provavelmente eu não vou conseguir. Porque eu tenho muita coisa acumulada aqui dentro da minha casa. E vou ver se eu arrumo o cara. Tô desde a semana passada com o meu armário, com as portas todas caindo. E eu não consigo ninguém pra tá arrumando. Essa é a minha rotina. Eu poderia tá mostrando pra vocês outras coisas. Mas esse é o meu acordar. Nem café eu tomei ainda. Vou fazer meu café agora. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Entendeu? E cansativo. Então, quer dizer, não são nem oito horas da manhã ainda, gente. Não é oito horas ainda. Então, quer dizer, olha como é que é a minha rotina. Eu fui dormir super tarde ontem. Eu não fui dormir cedo. Sabe? Então, tem uma hora que dá vontade de surtar, ligar o F. Olha, minha vontade é fugir de casa. Ah, tem uma vizinha aqui aludando uma casa, entendeu? Eu tô pensando em morar nessa casa. Quem sabe? Tá? Mas a nossa vida não é fácil. Nossa vida de artesã, nossa vida de mãe, de dona de casa. Tá? Agora eu vou tomar meu café, vou fumar meu cigarro. Entendeu? E vou respirar, né? Vou relaxar, porque eu preciso de paz também. Tá? Um grande beijo. Fica com Deus. Muito obrigada pela participação. É. Vocês me viram acordar hoje. É que era horrível. Beijo. Fique com Deus.